Os idosos têm dificuldade de passar na Rua do Viveiro, em Santo Amaro. O esgoto toma parte de quase toda a via. Passei já hoje, já fui comprar ovo e passei por aqui, pulando, 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 mas tive que passar. E eu tenho que passar pulso. Peguei frieira, os dedos arrebentaram, fui postinho, me deram remédio, e eu estou melhorando, mas eu creio em nome de Jesus, que já deu, já deu, tudo certo. A vitória é nossa, eu creio. Na Rua Fausto Rabelo, também em Santo Amaro, a situação se repete e o esgoto prejudica os moradores. Seu Irami está com as pernas inchadas por conta de um problema na circulação e tem medo que o quadro de saúde se agrave por causa do esgoto. O município soca pra caramba aqui. Lagartixa, rato, merda, merda. Isso aí, isso aí ofendeu. Depois que eu fui ao hospital, eu vim assim. A pessoa não pode nem andar, não pode nem respirar. Com esse mau cheiro, é muito ruim, é muito agravante mesmo. A pessoa fica passando por uma necessidade que não pode, é tudo isso aí. Ionice também reclamou do esgoto na rua. O medo que a gente tem é que está assolando a chikungunha e a dengue. É difícil pra gente, a parede ali, olha como é que está. Toda borrada de água de esgoto é 24 horas por 48. Não pare o mau cheiro dentro de casa, as muriçoca. E é de uma ponta à outra rua de água de esgoto. Isso tudo ali é esgoto, tudo que corre aqui na rua é esgoto. É água de chuva quando chove, mas 24 horas é esgoto. O sol está quente e o esgoto está correndo. Esta foi a quinta vez que a TV Tribuna esteve na comunidade em Santo Amaro para fazer a denúncia. Enquanto o problema não é resolvido, Daniele conta que as crianças não podem brincar nas ruas. Pra gente fica muito difícil você ver que são várias crianças aqui na rua. O esgoto estourado, nosso amigo Fabinho já solicitou diversas, diversas vezes com a Ilurbe, com a Compesa. E só vem o caminhão e nada é resolvido. Por quê? Tem que haver trocas de cano, porque essa encanação que está não suporta. Dentro da minha casa é um suspiro, parece que a fossa está dentro da minha casa. Então a gente é assim, a gente quer uma providência. A gente que tem criança corre o risco de pegar uma leptospirose, uma dengue. A gente só quer a solução, a gente daqui de Santo Amaro só quer a solução.